A 30ª edição do Bora de Bike. O passeio ciclístico da Record TV Goiás partiu da Assembleia Legislativa e atraiu milhares de pessoas. Fernanda Arcanjo acompanhou tudo e mostra pra gente. Uma hora antes da largada, o pessoal já estava postos para a retirada dos kits. Só peguei o kit, saiu aqui na mão. Fui uma das primeiras a fazer inscrições. Adoro o Bora de Bike. Amanheceu um dia lindo, perfeito para um passeio de bike. E quem saiu da cama cedo veio animado. Só alegria, TV Record está de parabéns pelo trabalho. Isso aí faz parte hoje da minha vida, praticamente, porque eu acho que eu tenho em casa umas 24 camisas. Participei de quase todas. É na concentração que a gente vê o nível de preparação da galera. A gente precisa de, no mínimo, uma hora antes da saída em casa para equipar, equipar a gente e a bike também, né? O passeio reúne famílias inteiras, adultos, crianças e idosos. Até o marinheiro Popeye veio dessa vez. Hoje eu vim a caráter, né? E o Popeye comeu bastante espinafre hoje? Não, espinafre não. Banana! Para dar conta do percurso. Não, eu não pego os idosos, eu vou até o final. Entre tantas bikes, uma se destacava. Essa de dois andares, que o Aurélio inventou. Desenhei, um amigo meu fez. Só dei o quadro para ele soldar. E para o próximo Bora de Bike, qual é a novidade? A novidade é de três quadros. Três andares, a próxima? Sim, senhora. E se todo mundo vai de bike, o Francisco, de 91 anos, vai esbanjando saúde. Vou correndo e volto correndo. É mesmo? Com certeza. Quem chega na frente, a bicicleta ou o senhor? Eu acho que eu chego para o primeiro. A trigésima edição do Bora de Bike foi realizada em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado. E o presidente da casa também pedalou. Gosto muito de bike e olha a quantidade de pessoas. Festa linda, mostrando a importância do esporte, a importância de usá-la no dia a dia. Então, fico muito feliz de ser parceiro da TV Record, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Deputados e deputadas, juntos, incentivando o pedal. Não tem pressa, não é uma competição. E enquanto pedalam tranquilamente, as pessoas vão conversando e apreciando a cidade. No meio do trajeto de 15 quilômetros, tem essa parada para o pessoal tomar água e um fôlego debaixo da sombra dessas árvores. Dá para descansar um pouco. E seguir passeio? Seguir passeio. Bolir a garganta. Tirou a secura da boca? Tirou a secura da boca. Bora pedalar mais um pouco. Esse é o segundo Bora de Bike de maio, para encerrar o mês em que se comemora o Maio Amarelo, que alerta sobre violência no trânsito. E nada mais simbólico do que um passeio como esse, em que ciclistas, pedestres e motoristas dividem espaço em perfeita harmonia. As pessoas estão interagindo, todo o pessoal que está por fora está respeitando muito bem. Então, de parabéns, eu recordo. Foi um trajeto puxado, com uma subida difícil no final. Meu coração estava quase saindo, mas foi bom. Chegou, chegou. Chegou. No fim, seis sortudos foram recompensados. Ganharam as Super Bikes no sorteio da Fernando Bicicletas, parceiro desde a primeira edição. E quem já vem de bike novinha na próxima edição é a Mariana. Eu acabei de buscar a minha identidade no carro. Eu cheguei e fui buscar. No que eu cheguei, falou meu nome. Imaginou que você vinha pedalar e ia sair de bike novinha? Pois é. Na verdade, eu já tinha já uma esperança. A direção da Record promete para daqui a pouquinho um outro passeio desse, que já virou tradição. Domingo é a cara do Bora de Bike. Num prazo um pouco mais de 10 anos, a gente já fez 30 edições. Cerca de três por ano. Só que esse ano a gente vai fazer bem mais. Vai ter mais bike esse ano ainda. Vai ter mais bike esse ano ainda.